Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô... é, mostrar meu mapa, e meu mapa é esse daqui, ó, tá vendo? Tô brincando, esse daqui não. Eu tenho dois mapas, mas se quiser eu mostro o outro como é que tá, então vamos nesse daqui. Vamos ver se a gente escapa desse mapa aqui que eu fiz. No outro vídeo eu mostro o outro meu mapa. Eu não comecei a gravar a série de Pig do capítulo 1, também eu tô na Pig. Ah, tô morrendo. Eu construí esse prédio dessa cor aqui mesmo, não tô lembrado não. Aqui tem água, que não dá pra passar, ó. Não dá pra passar aqui, e ali tem que colocar duas tábuas. E aqui entrando que tem um monte de caixa colorida aqui. E tem uma bomba aqui, não vai precisar dessa bomba não. Aqui também, pera aí. Dentro daquele prédio ali, tem uma paixada secreta. Mas não tá pronto ainda. Ó, eu vou pausar o vídeo aqui, quando tiver pronto, eu volto. Pronto, voltei. Tô com um NPC aqui da zebra. Quem é isso aqui mesmo? Ah, Aziz ali, ó. Trees and NPC, você pode colocar um NPC, tá bom? Vou colocar um soldier aqui. Um soldier aqui. Um soldier. Aí que... Ó, pera aí. Pera aí. Um... Nananananananana. Shit soldier. Pronto. Agora só isso cair aqui que morre. E tem uma paixada secreta. Não, não é não. É aqui, ó. É a parede. Então, eu não... Então, vamos começar o mapa aqui. Bot. É, bot. Eu já tô jogando sozinho. Vamos lá. Ficou de noite. Esse prédio aqui, tá preto. Preto. Não dá pra ver direito. Abre. Pera aí. Aqui tem um segundo andar. Puguei. Abre aqui. Aí aqui embaixo. É a prisão. Fiz uma prisão aqui. E os personagens ficam presos. Todo mundo aqui, ó. Aziz enfiou a esp... Ah, não. A espadrada tá enfiada aqui, ó. A banda tá lá em cima. Ai, que susto. Eu atravessei aqui mesmo? Nem vi. Eu fiz o parkour. Só fiz assim, ó. Eu não posso morrer. Eu não posso morrer. Ah! Eu sei dos bug. E ali é a porta de saída. Cadê aquela pig? O pig tá ali. O dog. O dog ali, ó. Pera aí. Olha lá. O dog lá em cima. Ele morreu na pig. Mas tá bom. Agora, eu vou pegar a chave aqui embaixo. Sai. Tem as árvores aqui que eu coloquei. É aqui que abre. Não. É ali. Vou abrir com cartão como. Não! Ah! Ah! Sai, pig. Não, parei de andar. Ai, minha visão. Esse árvore tá atrapalhando. Tem duas tábuas. Coloca! Olha o sol de ar ali, ó. Ele tá voando. Ali, ó. Ali. Ele é hack. Ele é hack, é sol de ar. Pera aí. Pera aí. Cadê a chave? Cadê a chave? Cadê a chave? Pera aí. Cadê a chave? Oh! Cadê a... Cadê a coisa ali? Ah, chave roxa. Pera aí. Cadê a chave? Tá aqui? Tá aqui? Não. Aqui é a saída. Pera aí. Oh, pig. Você pegou a chave? Não lembro onde que tá. Oi. Dá pra enfiar a espada aqui, ó. Senão vai ficar preso a espada. Cadê a chave? Cadê a chave? Cadê a chave? Eu morri? Calma! Eu morri. Tem de nada agora. Gente, eu vou caçar essa chave aqui no modo criativo. Mas se eu achar, eu volto aqui. Pronto, gente. Achei que ela sabe. Achei, finalmente. Deixa eu já pegar. Eu sei todos esses mapas. Tô brincando, não sei não. Eu construí, eu não sei. Porque, ó, não tem perigo de cair. Só no meu outro mapa da cidade. Mas tá bom. Dá pra confundir aqui, ó. Preto. Dá pra confundir. Pera aí. Eu tinha que ter colocado uma escada aqui, né? Só tem um bloco. Por que tem uma geladeira? Não sei por que eu coloco essa geladeira, mas tá bem. Aqui, ó, tem esse vaso de planta. E eu já escutei o barulho da Pig. Abre aqui. Aqui é essa chave. Tem lugar mais pra ir, não? O George, ele não tá dormindo. Ele é temudo. Ele levantou da cama dele ali, ó. Pera aí, ali. Moço. Tem moço. Eu morri. De novo. Quando chegar na parte que eu tava, eu volto. Gente, cheguei na parte que eu tava. Foi esperto. Eu ia falar, finalmente. Mas não demorou tanto não Ele quer a cenoura Não sabia que ele queria a cenoura não Ô pônei, você vai me ajudar a derrotar a piga, não vai? Vou pegar a arma que eu sou um policial Vem cá, ó piga Olé Peguei, peguei Laranja, amarelo, tudo a mesma coisa A piga nunca vai me achar aqui Ela é bote, relaxa Aqui tem a água, que não dá pra passar É infinito, não, não é infinito não Bloco invisível, tem hora que atrapalha Mas eu coloquei bloco invisível ali Mas em nenhum lugar mais Ahn, onde que abre isso? Não sei, não, onde que abre E aqui, sei sim Abre Aê É aqui que tá as madeiras Tábua, tábua, tábua Peguei a tábua Peguei a tábua Agora tem que voltar e pegar a outra tábua Não, acho que só uma tábua, tábua Uma eu coloquei duas, então vou usar duas Não tem tempo pra fugir Oh, oh, leque É Minecraft É Minecraft É Minecraft Modo criativo Sobrevivência Oh, sobrevivência tem que escapar da pig Criativo é pra construir Que nem no Mine Deixa eu pegar a chave ali Vou aqui já Não morre de altura não Ainda bem Eu não posso ficar parado por muito tempo Se não morre pra aquele laser ali Laser ácido Não sei A pig não vai me achar aqui não Tô atrás da árvore A asa atrapalha o tamanho da asa também Essa asa eu comprei, mas não voa Não voa Por que tem a maçã aqui? Eu tô doido Pus maçã aqui Sem que o George não tá aqui Morri O que que tem aqui? Isso Ali tem a chave branca, tá bom Isso que tá bom Cadê a pig? Ela tá ali Nossa, a pig tá ali Eu não tava vendo Aqui eu morri Morri Não, morri não Peraí A parede já é muito grande Acho que eu pus parede demais Não, não é muito grande assim não Vocês vão ficar aí presos, tá? Que eu não coloquei chave Pra libertar aí não, tá? Eles vão ficar lá presos Todo mundo ali Ô pig, sai daí Eu quero passar Piga, sai Ô pig Sai daí Ah não, já saiu Já eu tô gritando à toa Ali tem que abrir com o martelo Ali Não já Um metro Tem que andar um metro Mas não tem nada aqui Não tem nada Não tem nada aqui Aqui tem uma coisa? Não Aqui não tem nada também Ou tem Acho que Tem coisa aqui? Não E aqui? Nossa, chave eu já usei Será que eu não tinha usado ainda? Como é que eu faço pra abrir aqui? Eu preciso abrir ali, gente Sou muito boa Tá bom Vamos escapar mesmo assim? Ali fica a arma Então não precisa nem de abrir ali Só escapar agora Eu acho Os personagens vão ficar É preso lá mesmo Que eu não sei onde está a chave Vai ficar preso Capitão 14 Qual que vai ser Capitão 14 A pig Eu vou fugir A pig não vai me matar Só se eu estiver quase fugindo Aquele laser me matar Ah Aqui já é a continuação A continuação da cidade Olha o laser ali Olha o aço Então Peraí Vai Ah não Ah não, mentira Eu Eu preciso colocar esse car Eu não coloquei o cartão Eu vou ter que esconder ele em algum lugar Ali está a chave azul Para libertar os personagens De não colocar esse cartão Ah, naquela sala que não tem nada Qual sala que não tem nada? Do martelo Já consegui fugir Pelo menos Aqui Então, gente Gente, esse foi o vídeo Pra vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like e se inscreve no canal Então Tchau 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 Tchau